Avante palestra, rapaziada, eu quero falar rapidamente aqui informação importante sobre o Camisa 10, Facundo Farias, tá? Que o seu empresário vem a público novamente e falou sobre uma possível contratação do meio atacante aí para o Palmeiras. Vou explicar pra vocês aqui detalhes dessa possível negociação e o que o seu empresário falou a respeito do Verdão, fechou? Peço primeiramente aí fortalecendo o like, deixar o seu joinha no vídeo totalmente grátis, rapaziada. E fortalece muito aqui o nosso trabalho, tamo junto. E também, se você for novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber em primeira mão notícias do Verdão diretamente aí no seu lugar, beleza? Bom, antes de falarmos aí da informação, eu quero lembrar vocês também que esse vídeo aqui, ele é patrocinado pela 1xbet, casa de apostas esportivas confiável, patrocinador oficial do Barcelona, Chelsea, Liverpool e outros clubes europeus. Se você quer apostar com segurança, recomenda o xbet, vou deixar o link aqui, rapaziada, primeiro comentário fixado para você clicar e se cadastrar gratuitamente. E ao se cadastrar, também utiliza o nosso cupom promocional ALVVERDE10 para você ter o seu bônus dobrado no primeiro depósito. Colocou 100 vira 200, colocou 200, 400, colocou 500 vira 1000 e assim por diante, fechou? Link então para o meu comentário fixado, é o xbet, tamo junto. Família, vamos falar aí sobre o camisa 10, Facundo Farias, por quê? O que está acontecendo aí, rapaziada? O Palmeiras está no mercado da bola, interessado e monitorando jogadores com qualidade e potencial, dentro de campo e também possível revenda aí de mercado, né? Jogadores jovens que chegariam para agregar já ao elenco e também no futuro o Palmeiras conseguir aí ganhar muito dinheiro com o jogador. E o Facundo Farias, de 19 anos, meio atacante, camisa 10, do Colom aí da Argentina, tá? É um desses jogadores que se encaixam no perfil que o Palmeiras procura e precisa no elenco. Informação que tem que o seu representante aí, que é os seus empresários, vieram a dar uma entrevista, rapaziada, é que o Palmeiras realmente, sim, tem interesse em contratar o meio atacante argentino aí, Facundo Farias. O que está um pouco aí possibilitando esse negócio é o valor que o time argentino está pedindo aí pelo jogador, que é na casa aí dos 6 a 8 milhões de dólares, rapaziada. Informação que tem, inclusive, é que o Palmeiras já estaria viabilizando um acordo, mas a última notícia que chegou é que o Palmeiras não pretende apresentar uma proposta oficial e até mesmo aí avançar com uma negociação pelos valores pedidos pelo clube argentino, tá? Segue informações que o Palmeiras aí falou para o representante do jogador que não tem verba para tentar negociar esses valores. Segundo o jogador falou, o empresário do jogador falou, e a diretoria do Palmeiras falou para ele aí que não tem interesse em prosseguir com negociações, até mesmo uma proposta oficial, porque o Palmeiras não tem esses valores aí para investir no jogador. Será, rapaziada, que realmente o Palmeiras é campeão de todos os campeonatos possíveis aqui na América do Sul nos últimos anos? Vamos falar aqui de 2021 para cá, eu nem quero prorrogar aí 2015, não. De 2021 para cá, do ano passado até esse ano, conquistamos já duas Libertadores, uma Copa do Brasil, Campeonato Paulista, premiações aí da patrocinadora. Por que o Palmeiras teria falado isso para o empresário do jogador? Que não tem verba para tal investimento. Será que realmente não temos? Ou a diretoria não quer gastar? Uma coisa é diferente da outra, né? Concorda comigo, família? A gente tem dinheiro, mas não quer gastar. Aí, beleza. Agora, falar que não tem investimento, que não tem dinheiro para fazer esse investimento, eu já não concordo, tá? O jogador que está em reais aqui para nós, de 6 a 8 milhões de dólares, que seja até de euros, seria equivalente a entre 30 a 40 milhões de reais. O jogador é jovem, 19 anos de idade, tem potencial, fez um golaço na Libertadores semana passada e tal, trouxe para vocês informações aí e tal, jogador. E agora o Palmeiras aí teria falado para os seus empresários que por esses valores de 30 a 40 milhões de reais, o Palmeiras não vai prosseguir com uma possível oferta oficial, porque não tem verba para tal investimento. Eu estranho isso aí, tá? Para a minha opinião é muito estranho, eu não concordo, porque é um jogador que tem potencial, poderia fazer a função do Rafael Veiga e também nos dar muita alegria aqui no Palmeiras, porque é jovem, 19 anos de idade apenas e depois que quando saísse do Verdão, poderíamos vender por um valor muito acima aí no mercado, tá? Comente sua opinião aqui sobre essa informação, que o Palmeiras aí não deseja avançar uma negociação com o jogador por conta dos valores de 30 a 40 milhões de reais, concordam comigo aí que é um jogador que tem potencial, que poderia agregar aqui no elenco do Verdão, deixe sua opinião nos comentários, porque ao meu ver é um bom investimento sim e a gente arrecadaria muita grana num futuro próximo, beleza? Tamo junto família, fortalece no like, se inscreva no canal, um grande abraço, avante palestra, avante Palmeiras!